A Polícia Civil investiga o assassinato de um jovem de 19 anos. O homicídio, gente, ele aconteceu na BR-040, em Juiz de Fora, depois de acidente de trânsito. O crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. Vamos ver. Dois homens já foram identificados e para a Polícia Civil, eles são os executores do homicídio. Os suspeitos fugiram depois do crime e continuam foragidos. Inclusive, o veículo utilizado pertence à mãe de um dos autores. A certa mãe já esteve aqui prestando depoimento. O rapaz, de 19 anos, ainda estava com vida quando o SAMU chegou no local. Os socorristas ficaram mais de uma hora tentando reanimar a vítima, mas não conseguiram. Segundo o delegado responsável pela investigação, os suspeitos estavam em um carro junto com a vítima. Eles seguiam na BR-040, sentido Belo Horizonte, quando se envolveram em um acidente. Testemunhas viram um homem correr pela rodovia e ser atingido por tiros. O laudo da perícia deve indicar se os disparos de arma de fogo começaram dentro ou fora do veículo. Essa dinâmica especificamente do interior do veículo, sua perícia, o laudo pericial, ainda não está concluído. A ação para o qual a gente não tem ainda essa informação. Tem uma testemunha, efetivamente, que fala, que mostra como se dera após sair do veículo, do interior do veículo, sendo perseguida por dois autores na pista de rolamento da rodovia BR-040. Logo depois de efetuar esses crimes, esses dois autores evadiram, buscando uma mata chamada, uma região chamada Morro do Sabão. A polícia militar fez busca, entretanto, sem êxito. Segundo a polícia civil, a motivação do crime tem ligação com o tráfico de drogas da região do bairro Olavo Costa, em Juiz de Fora. O objetivo agora é saber quem foi o mandante do homicídio. A gente sabe que a motivação teria sido por tráfico de drogas. Agora nós estamos investigando o mandante deste crime, todos ligados à região sudeste de Juiz de Fora. De acordo com o delegado, a vítima era conhecida no meio policial por cometer crimes como furto, roubo, tráfico e homicídio. As investigações continuam. A folha de antecedentes dele é bem vasta, tem crimes patrimoniais, crimes de tráfico de drogas, e bem como crimes contra a vida, homicídios consumados e tentados. Já foram, inclusive, vítimas no passado de uma tentativa de homicídio. Os autores estão foragidos, deixar bem claro isso, os dois autores estão foragidos, e agora nós estamos investigando com relação ao mandante.